Atordoado Foram-se os dias Foi as tardes e noites a esperar Toda uma vida Esperança de uma chance pra mostrar Desmilutida A ponto de tentar tudo apagar De uma só vez Usando ainda Dignidade e respeito Uma saída Para o momento de desespero Com as luz vazias E a mente atormentada A ponto de tudo arriscar E agora o que sobrou Tristeza é o que ficou Achar uma maneira de sair E daqui Foi! Atordoado Atordoado Ele se foi Dizendo que não aguentou Cobranças de um mundo Qual não entende jamais Atordoado Ele se foi Parece que não Mas voltou Desistiu de tentar Mais uma vez aqui Mas nada pode nem parar Voltar a ver o sol nascer O sol nascer Tudo que possa alcançar Será que é tarde pra viver Será que é tarde pra viver? Será que é tarde pra viver? Mas nada pode nem parar A todo lado Ele se foi Parece que não Mais voltou Desistiu de tentar Mais uma vez aqui Não vai terminar As a premissão O sol nascer Não vai começar Não vai chegar Ação Boa!